Gente, falei ainda há pouco, o Cidade Alerta volta a falar sobre o caso A.D. Nilson Santos Costa. Vocês lembram desse cara aqui? Vai prestando atenção na história dele. Ele esfaqueou cinco mulheres, isso após uma crisezinha de ciúme, macho. O cara, em vez de se lascar pra lá, não, vai lá fazer besteira. Você tem ideia? Duas morreram. Duas morreram. Uma delas aí era uma menina, cara, de apenas oito anos de idade. Cara, eu não consegui imaginar um negócio desse com a criança. Eu não consegui imaginar um negócio desse com a minha filha, cara. Uma das vítimas aí desse vagabundo, estava internada, recebeu alta, inclusive, hoje. Sobre esse assunto aí, eu vou conversar, vou ter um papo. Eu até gosto de brincar com o Márcio, mas eu tô na agonia desse cara. Pode deixar o Márcio aqui. Eu tô na agonia desse marginal, que eu não vou conseguir nem brincar com o Márcio, com a criança de oito anos que esse porqueira matou. Outra oportunidade, a gente brinca. Márcio, Márcio, como é que está, meu irmão? Tem novidade aí sobre o autor, ele foi denunciado pelo Ministério Público, não foi? Meu irmão, muito boa noite. Oi, Fred. Boa noite pra você, boa noite a todos. Realmente é um caso revoltante. Eu lembro que eu cobri, né? Fiz a reportagem na época dessa chacina aqui em Samambaia, que foi no dia 5 de fevereiro. Fred, a Eudicilene Souza, de 50 anos, inclusive ela teve alta, né, do hospital. Ela agora precisa de cuidados especiais, vai se recuperar em casa. E ela foi a única sobrevivente dessa chacina a deixar o hospital, Fred. A gente lembra que, além dela, como você falou, o Adenilson esfaqueou outras três mulheres e também uma criança de oito anos e ela também, né, que é a ex-companheira. Duas pessoas morreram, entre elas a Eunice Maria Souza e a Isadora, que não resistiram aos ferimentos, Fred, e morreram. Mas você me perguntou aí sobre novidades. Quem vai falar um pouco sobre esse assunto é o delegado aqui da 26ª DP aqui de Samambaia, o Rodrigo Carboni. Doutor, muito obrigado, boa noite, seja bem-vindo aqui ao Cidade Alerta. Explica pra gente quais são as novidades desse caso a partir de agora. Como é que ficam as investigações? Boa noite, boa noite, Fred. Bom, realmente a gente teve algumas novidades no desendobramento. A gente apurou que, além das cinco vítimas que já estavam catalogadas, a gente apurou mais duas vítimas no dia do fato, que é mais uma criança de um ano, e também o pai dessa criança que interveio no momento das discussões lá e conseguiu imobilizar o autor evitando que o mal maior acontecesse. Mas ele entrou como vítima também. Então a gente tem mais duas vítimas, totalizando agora, no final, sete vítimas nesse evento aí terrível que todo mundo está chocado. O senhor estava me falando que esse bebê, ele tem um ano, inclusive, estava no braço da mãe, que é o dono da casa, no dia de toda essa confusão que o Adenilson entrou na casa. Então a mãe só abraçou o Fred, a criança de um ano, e tentou se proteger. Então as facadas ainda acabaram pegando a mãe, né, e protegeu a filha. Além disso, o senhor falou que o esposo também estava envolvido, tentou livrar da confusão, mas nenhuma faca, nenhum golpe, na verdade, ele foi atingido. Na verdade, os relatos dessa própria mãe são bem drásticos, bem comoventes, porque ela alega que no momento da agressão, na verdade, o Adenilson tentou esfaquear a criança que estava no colo. E ela colocou o braço para proteger a criança, e aí foi vítima de dois golpes no braço, golpes profundos. E o mal maior só não ocorreu porque o pai dessa criança conseguiu realmente mobilizar. Uma outra, uma tia, a tia da criança, já havia sido esfaqueada, ainda conseguiu segurar também o autor, mesmo esfaqueada pelas costas, para tentar também ajudar a imobilização dele. E o mal maior só não ocorreu por conta disso. Então eles conseguiram levar esse autor lá para fora da casa, eles caíram no chão, um vizinho conseguiu também ajudar, e só assim foi cessada a agressão. O Ministério Público, inclusive, ofereceu uma denúncia aí, né, contra o Adenilson. Isso. Na data de ontem mesmo, o Ministério Público prontamente deu uma resposta bem eficiente também, já denunciou o Adenilson pelos sete crimes aí ocorridos nesse fatídico acontecimento. Fred, você tem alguma pergunta para o delegado? Ah, era justamente isso. Por conta desse cara ter sido denunciado, me aparece agora mais duas vítimas, são sete vítimas. Primeiro, doutor Carbone, muito obrigado, está ao vivo aqui com a gente. E tem entre esses crimes aí, tem homicídios, tem tentativa de homicídio e tem aí feminicídio. É isso, doutor. E outra coisa, há quantos anos aí todos esses crimes pode dar de cadeia para esse cara? É isso, Fred. Na verdade, somando, né, dependendo das circunstâncias, claro que cada caso tem uma circunstância peculiar, o fato de ser uma criança, o fato de ser uma mulher, isso vai depender na hora que o juiz for aplicar a pena, e claro, no caso, né. Mas a gente pode falar aí em torno de 140, 150 anos aí, numa perspectiva genérica, né, somando aí todas as incidências criminais. Então a gente tem uma previsão de que seja por aí. Tivemos, sim, o feminicídio tentado, com relação à companheira, e um homicídio qualificado em relação à idosa, e outras tentativas de homicídio em relação às outras mulheres sobreviventes. Doutor, olha só, na época desse caso, surgiu uma dúvida, várias pessoas perguntando, inclusive para a polícia, para autoridades, sobre a criancinha que morreu. Nessa criancinha que morreu, esse cara, ele pode ser enquadrado aí por feminicídio? A criancinha que eu digo é de 8 anos, ainda pouco apareceu a foto, a imagem dela aqui e tudo mais, essa aí, ó. Por ele ter matado essa menina aí, na época tinha essa dúvida, pode ser feminicídio ou está descartado? É, no momento a gente entendeu, junto com o Ministério Público, que, na verdade, o feminicídio era mais relacionado, direcionado à esposa, né, a convivente dele. Em relação à criança, há uma qualificadora, sim, mas não a do feminicídio. Porque essa circunstância, ela depende de uma relação doméstica direta com a vítima. E se entendeu que, em relação à criança, não haveria porque ele não tinha vínculo nenhum com essas outras mulheres, esse outro homem que estava na casa. Essas pessoas estavam ali, infelizmente, no local errado e na hora errada. Por quê? Porque a vítima procurou abrigo nessa casa, no momento de uma briga, e aí, no momento dessa fúria dele, ele fez toda essa atrocidade aí que a gente viu. Mas essa condição de gênero, mulher, né, ela não se comunicou em relação à criança, porque não havia vínculo direto entre o autor e a vítima. Essa vítima, casualmente, estava ali. Mas, claro que a qualificadora também foi imputada a ele, que dá, no final das contas, para fins de gravidade do crime qualificado, ela acaba sendo a mesma coisa, porque o feminicídio é uma forma qualificada do homicídio. Sim, doutor. Mas, para a criança, houve uma qualificadora, por meio que impossibilitou a defesa, pelo fato dela ser uma criança. É, lembrando sempre, gente, lembrando sempre, é bom isso que o doutor estava falando, lembrando sempre que o feminicídio aí, cara, é uma qualificadora do homicídio. É uma qualificadora que leva a pena aí há 30 anos. O homicídio, se eu estiver errado, doutor, me corrija, homicídio simples, que a gente chama aí no judiciário, vai a 22. O feminicídio aí, como é uma qualificadora, vai para 30 anos aí de cadeia. Outra coisa que eu queria perguntar para o senhor é o seguinte, eu tenho relatos do Corpo de Bombeiros, tem, inclusive, nova ocorrência, de quando o Corpo de Bombeiros chegou lá para socorrer essas vítimas, tanto das tentativas quanto do homicídio e tudo mais, diz que viram uma cena de horror. Os caras já estão acostumados com isso, de socorrer gente daqui e dali, viram uma cena de horror. Esse cara estava muito louco. Esse cara já tinha praticado algum outro crime, doutor? Inclusive, já tinha praticado algum crime contra a vida? Curiosamente, ele não tinha nenhuma passagem por crime grave ou crime violento. Na verdade, realmente, ficou comprovado que isso foi um momento de fúria, né? Acometido por aqueles ciúmes ali que entorpeceu a mente dele e ele perdeu as estribeiras ali e esfaqueou todos que estavam envolvidos. Então, fica bem caracterizado aí, realmente, um crime de ímpeto, né? Um crime de emoção, de ódio, de... O ciúme ali, realmente, ficou bem evidenciado nesse caso aí. A gente tem... Os depoimentos das vítimas são todos nesse sentido. O Fred, o delegado estava me falando aqui alguns minutos antes da gente entrar ao vivo, que eu disse, Lênia, como ela deixou o hospital ontem, né? Passou todo esse tempo aí internada. Inclusive, o delegado ainda não ouviu, mas nos próximos dias, já tem agendado alguma... um bate-papo com ela para poder ouvir e o relato da própria vítima ou não? Com certeza. Na verdade, a gente agora está esperando ela se recuperar, né? Porque ela passou por uma cirurgia complexa. Então, o estado de saúde dela ainda é delicado, ainda merece cuidados. Assim que ela estiver prontamente já disposta a prestar o depoimento, vai ser ouvido. Mas isso não impediu que a ação penal já fosse iniciada. Porque os relatos das outras vítimas já eram bem esclarecedores. Fred, com você. Márcio, obrigado. Para entender aí que bom que ela está viva, né? Mas o doutor aí, junto com o Ministério Público, já fez o que tinha que fazer. E ele está indiciado agora. Tomara que tome todos os anos de cadeia aí possíveis, os 150 anos.